Bom, então, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à reunião do Conselho Diretor, com o objetivo de dar conta das ações do Comitê Interno de Governança, que passou, então, a ser uma atribuição do Conselho Diretor, a partir do momento que nós instituímos todo o trabalho do Planejamento Estratégico do IBC. Então, eu convidei para essa reunião a chefe de gabinete, a senhora Érica Deslândes, que é presidente da Comissão de Monitoramento do Planejamento Estratégico, e junto com ela está a senhora Jeane Miragaia, que faz parte da comissão, é representante do DPPE na comissão, e assessora a direção nas questões relativas a todo esse acompanhamento, esse acompanhamento de gestão, esse acompanhamento estratégico da instituição. Então, Érica e Jeane, sejam bem-vindas aqui à reunião. E aí eu queria passar a palavra para vocês. a gente tem três pontos aqui na reunião, seguindo a pauta, seguindo a ordem da reunião, a ordem do dia, que, na verdade, eles, eu acho que vocês podem ver a forma que vocês vão tratar deles aqui, que tem tanto a reformulação do PEI, do projeto estratégico institucional, a proposta de reformulação, e já os dois primeiros relatórios desse monitoramento. Então, eu queria passar para vocês, para que vocês, então, fizessem a apresentação dos trabalhos aqui para o comitê e a gente depois passar essa discussão. Então, Érica, por favor. Obrigado. Está sem som, Érica. Está sem som. Está sem som, Érica. Desculpa, desculpa. Então, vou repetir. É um prazer muito grande nós estarmos aqui participando desse momento importante para a nossa instituição, que é nós fazermos a aprovação das alterações propostas, revisão do nosso planejamento estratégico, e também os dois relatórios do primeiro e segundo trimestres, e foi encaminhado para vocês, né, anteriormente, para que pudessem tomar conhecimento e analisar, e hoje ele pudesse ser apresentado e também aprovado. E, assim, antes de mais nada, eu gostaria de avisar que os problemas acontecem e eu tive um problema sério na minha família e eu vou precisar me ausentar às 15 horas para poder resolver essa questão. Então, vai ficar aí do meu, também fazendo parte da comissão, a Jeane, né, minha substituta também, nós trabalhamos muito juntas, e ela vai continuar com vocês aí na apresentação e na discussão, né, desses pontos. e já agradeço, Jeane, pela sua disponibilidade e em poder estar junto aqui comigo nesse momento. Então, gente, vocês receberam o material anteriormente, né, com a proposta de revisão do nosso planejamento estratégico, como também os dois relatórios. E, antes de a gente falar, efetivamente, desses documentos, eu gostaria de dar, assim, uma pincelada em relação ao trabalho do planejamento estratégico, até porque nós temos aqui membros do Conselho que, na época, não estavam, né, presentes e não puderam participar quando esse, o nosso PEI foi aprovado. Então, eu vou falar, assim, de uma forma rápida em relação ao documento, o planejamento estratégico do IBC. Então, ele foi elaborado por um período de quatro anos por uma comissão instituída pelos servidores do IBC, através da portaria 663, de 27 de dezembro de 2019. E essa comissão era formada por mim, no DPA era pela Odete e pelo Daniel, no DMR era o Tadeu e a Márcia Lins, no DED era o Luíde e o Ivan, no DTE era o Jefferson e a Fabiana, e no DPPE a Elise e a Jeane. Então, nós éramos a comissão que tinha a responsabilidade de elaborar o planejamento estratégico do IBC. E essa comissão elaborou o nosso planejamento estratégico alinhado ao PPA 2020-2023, o documento que define as prioridades do governo. Então, o objetivo do nosso planejamento estratégico era promover a melhoria dos resultados institucionais para a sociedade, além de conferir maior racionalidade à tomada de decisão pela equipe gestora. Então, observando o disposto na Instrução Normativa nº 24, de 18 de março de 2020, do Ministério da Economia, o PIBC contempla a identidade estratégica da instituição, a sua missão, visão de futuro, valores e mapa estratégico, como os objetivos estratégicos com as suas respectivas metas, indicadores e projetos estratégicos. E na construção do nosso PEI, observou-se as orientações que foram apresentadas no Guia Técnico de Gestão Estratégica, elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. No período de 17 a 24 de abril de 2020, quando nós estávamos trabalhando na construção do nosso PEI, foi feita uma consulta à comunidade do IBC, a servidores, funcionários, alunos, responsáveis, com o objetivo de levantar quais eram os fatores internos e externos, positivos ou negativos, que afetariam, que afetam ou afetariam, ou poderiam afetar, a atuação da instituição. Então, essa pesquisa que foi feita, ela faz parte do planejamento estratégico que está no site do IBC, no anexo 3, e está disponível para todos lá no site. E nós utilizamos, então, formulou-se a matriz SWOT, Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças, ferramentas que foram utilizadas para a organização desse cenário e, consequentemente, a elaboração do nosso PEI. Foi um trabalho bastante longo, que foi feito ao longo de 2020, em plena pandemia, com todos os problemas que todos nós tivemos, e, em 23 de dezembro de 2020, através da portaria 325, foi publicado o PEI-BC. Então, assim, em linhas gerais, eu falei um pouquinho do nosso planejamento estratégico, para que a gente pudesse, então, entrar, de fato, na proposta de alteração do nosso PEI. Então, a partir da publicação do PEI, a gente precisava cumprir a outra etapa. Então, o PEI foi elaborado, foi publicado, e agora nós tínhamos outra etapa a vencer, que era o monitoramento do PEI, o monitoramento das metas, dos indicadores, daquilo tudo que tinha sido proposto no planejamento estratégico. Então, foi instituída uma comissão, que é a CPGE, e por meio da portaria número 9, de 11 de maio de 2021, que dava as competências, que dá as competências da comissão. E também a portaria número 150, de 12 de maio de 2021, que é a composição da comissão, que foi publicada e a comissão formada pelos seguintes membros. Eu, pelo DTE, Iléia, pelo DPPE, a Jeane, pelo DMR, a Jéssica, pelo DPA, a Thais, e pelo DED, a Thalita. e aproveito e deixo aqui registrado o trabalho dessa comissão, que tem trabalhado muito ao longo desse período para que houvesse o resultado daquilo que estamos apresentando aqui para vocês, junto com os departamentos, e essa comissão engajada, responsável, disponível. Então, assim, deixar registrado aqui meu agradecimento a todos os membros dessa comissão e com afinco, com determinação, a gente tem conseguido levar as demandas que chegam até nós, até dos órgãos também de controle, visando termos, de fato, uma gestão estratégica do IBC, de sucesso e, de fato, cumpra aquilo que foi determinado na sua missão, na sua visão, dos seus valores. Então, quando a comissão, junto com os departamentos, os representantes, começaram a trabalhar no monitoramento do PEI em relação para a apresentação do relatório do primeiro trimestre, verificou-se que algumas, algumas, alguns pontos precisariam ser alterados, porque, de fato, eles não iriam medir ou não iriam suprir a necessidade do departamento para o cumprimento daquela meta, para o cumprimento daquele indicador, para o cumprimento daquele objetivo estratégico. Então, através, no início, na massa mesmo, pegando, de fato, para botar em execução o planejamento estratégico, verificou-se que precisaria ter algumas alterações. E aí, é o documento de revisão do PEI que vocês tiveram ciência. Então, era, vocês viram que no documento ele tem um quadro e esse quadro ele tem, ele foi apresentado ali as alterações que os departamentos trouxeram e no rodapé do documento ele consta a versão original do PEI para que vocês pudessem ver, entender aquilo que estava sendo proposto com aquilo que está no PEI original. E algumas propostas de alterações foram feitas em relação, seja ele, seja no indicador, na fórmula de cálculo, na meta, na unidade responsável e no objetivo estratégico. Além disso, também houve proposta de alteração nos projetos, seja alteração da unidade responsável, alteração do nome e descrição do projeto, alteração nas datas de início e término dos projetos e a redação das principais entregas. Então, assim, no documento que vocês tiveram ciência, vocês puderam verificar e depois tem as justificativas e a apresentação do que foi proposto de alteração nesses elementos aqui que eu acabei de citar. Então, assim, é um documento longo, mas que previamente vocês tiveram ciência e com isso puderam verificar tudo aquilo que eu relatei de uma forma sucinta, mas da necessidade que teve de se fazer essas alterações, ter essa proposta de alteração, já que verificou-se na prática que essas alterações seriam necessárias para o melhor desempenho de cada departamento. Então, o primeiro documento é esse, então, da revisão do PEM. Queria também deixar para vocês a informação que os relatórios que nós apresentamos para vocês foram elaborados e vocês já puderam perceber isso quando analisaram os documentos, que os relatórios já foram feitos, as informações já foram feitas em cima da proposta de alteração do PEM. Por conta das datas, por conta da portaria, do início dos trabalhos, ficou assim um pouquinho, as coisas ficaram juntas, não teve condição de se fazer primeiro a aprovação do PEM, das alterações e depois já a formulação, até porque nós já trabalhamos com uma data desde janeiro e a nossa comissão começou em maio. Então, nós tivemos o trabalho de buscar as informações para que pudesse estar nos relatórios e a justificativa de estarmos apresentando pelo menos esses três documentos agora, nesse momento, que daqui para frente eles já vão ser apresentados no seu devido tempo. então, não adiantava a gente fazer um relatório com o PEM antigo, porque ele não ia medir de fato aquilo que cada departamento e o gabinete precisariam medir em relação aos seus indicadores, aos seus objetivos estratégicos, às suas metas a serem alcançadas, porque senão não valeria fazermos um relatório baseado num documento em alguns pontos que precisariam já estar sendo ajustados ao pegar o documento para emitir o primeiro relatório. Então, os dois relatórios já foram feitos de acordo com a proposta das alterações que estão, que constam no documento da revisão do planejamento estratégico. Então, João, eu não sei se você, se eu falaria, se eu falaria agora rapidamente sobre os relatórios e depois, então, abre para alguma informação, para discussão ou abre para alguma informação. Eu concluo, então? Eu já falei... Eu acho, Érica, que como você vai precisar sair às 15 horas, eu acho que você pode falar sobre os relatórios e depois a gente fica com a discussão com o grupo junto com a Jeane. Eu só queria reforçar no que você está colocando aqui, que essa revisão foi sentida pelas unidades e ela foi, conforme a comissão foi trabalhando, ela foi sendo organizada porque as próprias unidades sentiram necessidade dessas recolocações, dessas organizações dentro daquilo que a gente tinha antes feita a previsão, mas sem estar ainda fazendo aferição dos indicadores. Então, lembro muito quando, por exemplo, o Moacir se reuniu lá com Pagiane, depois com você, comigo, vamos por conta da TI, porque é o que eu participei mais de perto, porque estava ligado a mim. E como isso foi percebido, essa necessidade de revisão de alguns pontos para que conseguisse aferir realmente de forma efetiva aquilo que estava sendo proposto ali no PEI. Lembrar também ao grupo que é uma inovação trazer o PEI nesse formato para o IBC. É uma inovação para a instituição nesse formato de gestão, esse formato de colocação, esse formato de monitoramento. A gente cumpre a legislação, mas, ao mesmo tempo, foi um desafio, está sendo um desafio para todos nós, principalmente para vocês lá da comissão que estão vivenciando isso com os representantes de cada departamento lá mais de perto. Cada dia, cada reunião, cada estudo é um aprendizado para todos nós, até porque, você deve lembrar, João, quando nós tivemos uma reunião com uma equipe do MEC, eles ficaram até surpresos que éramos nós, servidores do IBC, que estávamos construindo o PEI, até porque, em alguns órgãos, eles contrataram uma empresa para fazer isso. Sim, sim. E aí, naquele momento, nós nos sentimos bastante orgulhosos de termos, no IBC, uma equipe que estava fazendo aquele trabalho sem causar gasto, e uma equipe disposta e disponível nessa construção, nessa modernização de gestão. Então, assim, a gente ficou bem feliz de vermos que nós tínhamos essa questão importante, favorável ao IBC na gestão, e aí essa informação vale a pena a gente dar, porque é motivo de orgulho de todos nós que fazemos parte do IBC. aí eu acho que você pode apresentar, Érica, com certeza, você pode apresentar os relatórios, aí depois a gente faz a discussão dos três itens juntos. É, eu trouxe, depois a gente vai vendo aí os pontos, mas eu trouxe assim, em linhas gerais, a apresentação, como já falei, da construção, o que norteou e quais os pontos, e os relatórios, eles foram feitos, como eu falei, já aplicando as propostas das mudanças feitas, e nos relatórios, eles têm um quadro comparativo entre as metas realizadas e as estimadas, com base nos indicadores propostos no PIBC, que permitem a aferição do alcance dos objetivos estratégicos, pelas informações prestadas pelos próprios departamentos e gabinete, os resultados dos indicadores, além da situação atual de cada um dos projetos que constam no plano. Então, ao final de cada relatório, então, esse é o quadro que tem lá, aplicado, e ao final de cada relatório, os membros da CPGE registram as suas considerações sobre a execução daquele período. no caso, nós apresentamos o relatório do primeiro trimestre e do segundo trimestre. Então, assim, também é um documento que vocês já puderam tomar conhecimento e, assim, foram, como eu falei, foram documentos que mostraram o resultado naquele primeiro trimestre, no segundo trimestre, ressaltando nos documentos que o tanto relatório do primeiro trimestre quanto do segundo trimestre em relação ao Departamento de Educação e o DMR são as informações de 2020. Agora, no terceiro trimestre, é que vamos, vai ser iniciada os resultados, as aferições em relação ao ano de 2021. Então, isso é um ponto que também ficou registrado aqui nos relatórios, e, então, é o resultado da gestão, resultado da gestão de todos os departamentos e do gabinete em relação aos seus objetivos estratégicos, aos seus indicadores, às suas metas, as metas alcançadas, as metas não alcançadas, metas que precisam ser definidas e incluídas, como foi feito nesse primeiro momento no PEI. Então, isso tudo consta desses relatórios e depois um panorama das considerações finais da comissão. Então, assim, o que eu gostaria de deixar em relação aos relatórios, que por si só eles já mostram aquilo que foi desenvolvido por cada departamento e o gabinete. Então, mais uma vez, ratificando, né, que a elaboração, a implementação e acompanhamento do PEI, bem como a instituição da CPGE, constitui um grande passo de gestão, como a gente falou anteriormente, uma grande modernização da gestão, uma gestão mais eficiente, moderna, tendo como foco a melhoria do serviço prestado ao cidadão e, consequentemente, à sociedade. Então, assim, é importante, é necessário também, um outro ponto que a gente também precisa estar alinhado com todos vocês, de fato, a divulgação, a sensibilização desse planejamento estratégico para que todos os setores, todos os departamentos, todos os servidores, toda a comunidade possa estar participando desse processo. O planejamento estratégico não é só da direção, o planejamento estratégico é de todos nós que precisamos estar engajados nessas políticas da instituição para que, de fato, a instituição possa crescer, a instituição possa cumprir o seu papel junto à sociedade. E esse papel depende de cada um de nós, do nosso trabalho, da nossa dedicação e a gente conta, consiga, para que essas ações, esse trabalho possa dar continuidade e, através desse monitoramento, que a comissão elabora os relatórios e passa para vocês analisarem. que esse monitoramento possa servir cada vez mais do engajamento e do crescimento da instituição, engajamento de todos e o crescimento da instituição. Então, assim, de linhas gerais, era o que eu gostaria de apresentar em relação, assim, de uma forma superficial, porque os documentos vocês já tiveram a oportunidade de fazer a leitura, de conhecer, quem não conhecia o PEI original pode conhecer o PEI original, as propostas de mudança no documento, de revisão e, consequentemente, ver os resultados do primeiro e segundo trimestres apresentados através dos relatórios que a comissão também deixou aí para vocês avaliarem e também aprovarem. Então, a comissão está à disposição, disponível para a gente levar adiante todo esse trabalho e a gente conta com vocês e vocês também podem contar com a comissão. Então, eu queria abrir para o conselho que a gente abrisse primeiro sobre a reformulação do PEI, se alguém tem algum comentário que eu queria que, por favor, se colocasse em relação à reformulação do PEI. Então, como a própria Érica colocou, como a reformulação já foi feita em conjunto com as unidades e os próprios relatórios foram em cima dessa reformulação, acredito que a gente não tenha nenhum obstáculo em registrar que ela foi aprovada nessa reunião. Alguém se opõe que a gente aprove a reformulação do PEI, dos pontos que foram ali colocados? Então, fica aprovada a reformulação por unanimidade. E aí, só... João, só dando uma contribuição, o PEI, ele é dinâmico. E, para o ano que vem, nós já vamos estar apresentando ao SIG outras propostas de alteração, até porque, ao longo das atividades, ao longo do desenvolvimento dos trabalhos, o crescimento da instituição, a gente vai vendo a necessidade de alterar, de incluir. E aí, a gente também já tem a perspectiva, logo no início do ano que vem, de nós já estarmos apresentando a proposta de alteração do PEI em relação às metas que não foram incluídas nesse momento, nesse documento. então, assim, o planejamento estratégico é dinâmico. E a gente vai fazendo com que ele, cada vez mais, dê subsídios para o crescimento da instituição. Eu esperei a aprovação até, para poder falar. É importante ressaltar o trabalho de equipe, porque eu não tenho a conta de quantas reuniões foram e dos horários que nós tivemos que fazer, compatibilizando isso com o exercício presencial e remoto. Então, de fato, eu diria uma palavra que foi resolutividade. O grupo foi resoluto porque produzia textos. A reunião não acontecia só por acontecer. Na realidade, a gente tinha reunião e tinha o dever de casa para fazer. e os textos iam aparecendo e iam sendo corrigidos e a construção do projeto foi muito bonita. Eu tive experiência de planejamento estratégico em instituição privada, onde, na realidade, a gente tem mais liberdade, porém, nós somos mais fiscalizados. O MEC, por exemplo, exige muito, mas, bom, exigia alguns anos. Isso daí, agora, curso reconhecido por portaria lá de Brasília sem ter visita. Os relatórios são jogados fora. Mas, alguns anos atrás, as exigências eram muitas. Então, eu digo que o grupo foi resoluto, assumiu a missão e cumpriu. Hoje, a gente tem missão, hoje a gente tem visão e tem valores. e, dentro disso, eu posso dizer que vai emergir uma coisa mais importante, que já começa a estar habitando um departamento ou outro, um setor ou outro, mas que, em breve, nós vamos ter que pensar como calendário oficial da instituição, que é a avaliação institucional. Avaliação institucional onde todos são avaliados. Isso é importante para o servidor público, isso é importante para a unidade, para o órgão. Então, todos serão avaliados, independente das suas respectivas funções, e todos os serviços serão avaliados. Isso, para o servidor, por exemplo, eu, como professor, eu posso dizer se eu não tiver tendo a minha performance eficiente, eu vou pegar a avaliação, eu vou rever os pontos e vou tentar me corrigir. Então, isso faz com que a gente corra atrás da melhoria de qualidade, de ofertar melhores serviços. A avaliação institucional jamais foi para repressão, pelo contrário, é para reconhecer as nossas deficiências e transformá-las em competências, em coisas positivas. Então, é o próximo estágio, a gente já vai começar com alguns, hoje a Marília já conversou com a gente algumas coisas, já vai ser encaminhando o questionário, mas isso tem que ser sistemático, e a cada trimestre a gente avalia um setor. Então, no final do ano você tem toda a instituição, não pode ser feita uma avaliação institucional ampla, porque nós não temos pessoal, principalmente para tabular todos os resultados, e não é só tabular que é o problema, é interpretar. Daí a necessidade de um novo perfil institucional, que a gente, aí eu vou parabenizar a todos nós também, porque a gente está a mil por hora, para a gente poder ter uma instituição com o estatuto e com o regimento que nós vamos criar, e aí a instituição como um todo mais democrática, porque aí vai nascer os ciclos dialéticos, onde nós vamos debater em cada pequena setor as nossas potencialidades. Então, a instituição, ela amadurece, ela moderniza de forma absurda, com muita velocidade. Eu quero parabenizar, eu faço parte, mas parabenizar todos os colegas que nós brigamos muito, teve, não é nada pacífico, não. A gente brinca o importante, mas a gente sabia que era para o melhor da instituição. A gente não passa nessa vida para deixar uma coisa em branco. A gente passa para deixar algo que a gente possa ter assinado e dizer, olha, eu participei desse processo. Eu tenho orgulho disso, agradeço pelo desempenho, principalmente, o IBC, para mim, apesar de oito anos, ainda é novo. Tocar uma instituição como essa não é fácil. Eu vim de 30 anos, menos, perdão, eu vim de 25 anos de gestão de instituição particular. mas tocar uma instituição como essa não é simples. Então, eu aprendi muito com vocês, muito. Pude também ensinar, isso é o processo de simples troca, mas eu me sinto orgulhoso por ter participado desse processo. Agradeço muito a todos vocês. É, como você falou, Tadeu, eram 11 pessoas engajadas para poder, olhávamos o plano estratégico do MEC, várias consultas, sem hora, nós trabalhamos muito, trabalhamos muito, porque era um assunto novo, que nós não dominávamos e nós aprendemos muito. Então, sobre toda a pressão, Érica, sobre toda a pressão de perdermos colegas do grupo, familiares, isso não foi fácil. Mas talvez isso tenha nos dado muita força, o momento, nos deu muita força para a criatividade, para inovar, para desafiar, muito bacana isso. E nos deu mais força quando nós, como eu falei anteriormente, que o representante do MEC ali naquele momento no gabinete ficou espantado de nós estarmos fazendo. Então, a gente falou, puxa vida, esse é o IBC, esse somos nós aqui. E aí, é muito bom, uma equipe maravilhosa, muito bom. E Tadeu está falando aí, eu estou no IBC desde 82, 1982, então, foi um orgulho ter esse trabalho pronto, com a força, o engajamento, a disponibilidade de todos vocês. Foi muito bom, e é muito bom a gente presidir comissão em que todos trabalham, todos têm o mesmo objetivo, todos têm o mesmo foco, que é o crescimento da instituição e o melhor para a IBC. então, assim, é fácil a gente trabalhar com uma equipe que, de fato, tem o compromisso e carrega a bandeira do IBC, e eu tenho muito orgulho disso também. Então, parabéns a todos, a todos nós. E agora o SIG, tem o seu papel importante, vai ficar registrado na história do IBC, realmente, uma gestão moderna, que nós estamos fazendo com o IBC e com o resultado. Bom, com certeza, eu acho que a sorte fica, né, que o Tadeu falou, a gente pôde ver o resultado do trabalho, eu acho que a gente pôde aprender muito, né, durante esse período. Aprender, inclusive, né, por caminhos, meandros, né, que a gente foi realmente ler bastante, estudar bastante, está aí o resultado. o resultado, né, então, é o reconhecimento também, tá, pelo trabalho da comissão, pelo trabalho de, né, de todos que se dedicaram, né, foi um período muito difícil, realmente, né, principalmente 2020, eu acho que foi muito mais doído, né, e a comissão trabalhou muito nessa época, né, trabalhou bastante, né, então, parabéns aí a vocês pelo resultado. Então, aprovado a reformulação, queria passar, então, para os dois relatórios que foram apresentados, né, e perguntar se alguém quer fazer algum comentário, né, o relatório, ele mostra, como a Érica falou, indicadores, né, onde nós precisamos melhorar, onde a gente precisa, né, os indicadores deixam claro para a gente, né, o que precisa de um olhar especial da gente, gestão, onde a gente precisa focar, talvez, um pouco mais, né, onde, talvez, pela falta de pessoal, a falta, né, de investimento, né, para a instituição, a gente ainda tem algumas dificuldades, né, então, eu queria abrir aí, eu acho que os relatórios, eles são o raio-x, né, que a gente antes não tinha, a gente tinha esse raio-x de uma forma mais geral, mas agora a gente tem o raio-x aferido mesmo, né, não só no relatório gestor, né, Érica, o bendito relatório gestor, mas aí, trimestralmente, então, pelo planejamento estratégico. Eu queria abrir para o conselho, então, né, para vocês pronunciarem, se colocarem, perguntarem, né, lembrando que esse é o papel do SIG, inclusive, participar ativamente nesse processo, perguntando, e até trazendo algumas ideias que possam ser levadas para serem discutidas lá na comissão. Então, o outro esclarecimento que eu acho importante dar, mesmo os indicadores, eles tendo uma periodicidade anual, a legislação, ela prevê que esse monitoramento aconteça trimestralmente, fato que muitos servidores, aí, alguns até, que tinham que disponibilizar essas informações, mas para que isso? Há muita dificuldade, né, a gente teve muita dificuldade. É, se é anual, por que tem que ser trimestral? Mas, justamente, é essa a proposta, porque a gente não consegue ver o resultado de um indicador, de uma meta proposta, só no final do ano, quando não conseguiu alcançar. Então, esse relatório trimestral, ele dá oportunidade para que cada departamento, e as ações do gabinete, elas possam ser revistas, e possam, vamos dizer, correr atrás do alcance daquele objetivo, daquela meta definida, e a meta ser alcançada. Então, é muito importante que a instituição, que os servidores de cada um, todos tenham essa consciência que não adianta a gente ter uma gestão de sucesso, uma gestão eficiente, se nós não quisermos o monitoramento ao longo do ano, porque, senão, a gente vai chegar no final do ano e ela não alcançou. Aí, mas o que você fez para alcançar? Ah, não conseguia fazer nada, você não tinha como mensurar, que aquela ação precisaria ter mais, é uma ação efetiva. Então, é por isso que a gente cumpre o que a legislação determina, que seja um monitoramento trimestral. Então, eu só queria dar só essa informação para que, de fato, a gente possa chegar no final do ano e ter uma ação efetiva para esse alcance. E, de certa forma, até justifica, muitas das vezes, algo que a gente não consegue alcançar. O que vai buscar, o que depende do servidor, ele vai fazer, não tenha dúvida, ele vai produzir. Servidor tem massa cefálica para isso. Agora, quando a gente não consegue cumprir por deficiência estrutural, deficiência, inclusive, de pessoal, então, a gente transfere essa responsabilidade justificando o que não alcançou aquela meta. E aí, esses relatórios, eles são prova cabal de que alguém acima de nós tem que assumir essa responsabilidade para, em algum momento, resolver. Então, isso é um mecanismo também de proteção da gestão, da instituição como um todo. Sim, porque todo esse material vai ficar disponível na página do IVC, no site, e eles são também documentos importantes para os órgãos de controle, seja o TCU, seja a CGU. Então, isso é também o modo da instituição, de uma prestação de contas das suas atividades, daquilo que a instituição determinou como gestão estratégica. Então, além de servir também para a comunidade do IVC, para a comunidade externa também, e para os órgãos de controle, que nós temos, que nós somos, passamos, né, nossos processos pelos órgãos de controle, nossos relatórios. eu queria fazer uma palavra, dar uma palavrinha, primeiro, para parabenizar a comissão, realmente, os documentos, eles são muito interessantes, eu demorei um tempo, né, para conseguir entender o que se tratava de documentos, conversei com o Luís, umas duas vezes, né, para tirar as dúvidas mais pontuais, eu não conhecia esse formato de documento, conheci o PDI, da instituição que eu vi redistribuída, que é um pouco parecido, né, mas sem reformulação, a pedido do Ministério da Educação e da Economia, né, para que fizessem esse tipo de reformulação de documentos, e, de fato, ele dá um panorama muito bom da instituição e traz uma organização muito necessária para a gente conseguir pensar ao longo prazo enquanto instituição, mas eu, mas a minha falta, talvez, de incompreensão do documento, me vem um pouco anterior, porque, por exemplo, enquanto servidora do DED, eu vi uma questão do PAY já estar em funcionamento muitas das vezes, enquanto pediam, por exemplo, alguns documentos para entrar como meta, né, das nossas capacitações, eu faço parte da Comissão de Aprendizagem de Avaliação, faço parte dessa comissão, vi o chamamento do DED para que outros servidores tivessem parte do EJA, da Avaliação, de outras comissões, mas talvez os servidores não tenham compreendido essas ações atreladas ao PAY e compreendido ainda mais o que significava o PAY numa forma global para a instituição, né, e aí eu vi a tentativa do Ivan, na época, né, de fazer esse diálogo para trazer essas informações aos professores, eu tentei fazer agora enquanto representação no e-mail, enviando minimamente, né, situando os colegas o que seriam esses documentos, né, e como esses documentos precisam ser lidos por todos os servidores, de fato, né, porque eles precisam ser compreendidos para que a gente entenda nosso papel enquanto articulador com esse documento, né, então acho que é uma força-tarefa a partir de, em diante aqui na aprovação desses documentos, de a gente conseguir fazer com que os professores entendam, né, os professores e os técnicos, né, os servidores em geral, entendam o funcionamento desse documento, porque não é um documento que é para ser engavetado, por ao contrário, é um documento que está tendo todo o esforço para ser aplicado, né, então acho que a gente precisa pensar, talvez, numa estratégia maior de diálogo e transparência, acho que aqui já é o primeiro passo, porque vai depois para o YouTube, essa gravação, eu acredito que os colegas vão procurar para entender um pouco mais do que se trata e as nossas falas tentarem se articular a esse documento, né, estou até aqui pensando o que eu posso fazer depois enquanto representante para que as pessoas de fato consigam chegar a entender esse documento, ele é complexo, né, mas não tem como não ser complexo, né, mas mesmo assim a forma que vocês colocaram, colocaram esse documento, organizaram, ele está muito didático, apesar de ser complexo, né, e eu acho que ainda faltam algumas, alguns pontinhos para entender essas escalas, né, e tal, mas eu pretendo fazer novas leituras nele, né, porque eu acho que é um documento que a gente precisa retomar a cada tempo para ver o que que precisa ser feito enquanto ação, exatamente, praxis e teoria, né, acho que esse documento é esse, esse pontapé, então, deixo aqui meu, meu, minha, meu contentamento, né, de ler um documento muito bem organizado, muito bem estruturado, e que de fato a gente precisa procurar esse tipo de informação, eu lembro que quando eu vim restribuída para o IPC, um dos primeiros documentos que eu procurei no site eram esses tipos de documento com o PPP e PDI, né, que eu conhecia anteriormente, que isso nos dá uma visão do que é a instituição, né, e sem isso a gente não pode colocar em prática e formar uma cultura de modificação de algumas práticas que às vezes não condizem com a realidade do nosso trabalho, então, parabéns mais uma vez. Obrigada. Dani. Boa tarde, pessoal, agradeço aí a, pelo convite de estar aqui com vocês, e eu queria só fazer um comentário em cima do que a Milene mencionou, porque uma das preocupações que nós da comissão da CPGE, da Comissão Permanente de Gestão Estratégica tivemos logo lá atrás, no início, né, quando nós começamos a conversar, era justamente que mecanismos que nós íamos adotar ou sugerir, né, à direção e ao comitê de governança, ou mesmo aos nossos diretores de departamento, para sensibilizar a instituição na leitura desse documento, né, e na compreensão da importância dele, né, porque na verdade, a questão de uma gestão estratégica, né, ela acaba sendo dividida em três níveis, né, que é o estratégico, tático e operacional, e é importante que esses três níveis institucionais, eles tenham compreensão da importância de cada um nesse processo do alcance dessas metas que ali estão colocadas, né, porque na verdade, todos os indicadores, todos os objetivos estratégicos ali colocados, eles representam a instituição, então ali tem objetivos onde a prática está mais no DED, ou no DMR, ou no DPPE, né, nas atividades finalísticas, tem todos os objetivos das atividades meios também, dando suporte, né, para todo, para todas as ações institucionais, e eu acho que agora é importante para a gente, a gente percebeu isso lá na CPGE, né, como é que a gente faz com que a instituição, né, e os servidores, não importa se são supervisores, se são diretores de departamento, ou se são equipe técnica ou docente, né, lá na base, que eles se percebam parte desse processo de trabalho, porque esses objetivos, na verdade, eles são alcançados pelo nosso trabalho como servidor na instituição, né, então é importante que a gente se sinta participante desse processo, né, então eu acho que um desafio, né, que a gente até colocou no nosso relatório, lá na finalização, é a importância de como é que a gente sensibiliza a casa agora, para que ela tenha conhecimento desse plano, para que os nossos servidores se percebam inseridos nesse plano, né, que suas atividades, que eles percebam que suas atividades estão ali, né, que eles contribuem para esse trabalho, né, então eu acho que é muito importante a gente fazer esse registro, porque eu acho que o próximo, um passo importante para a gente continuar melhorando, né, nesse processo de participação que o Tadeu comentou, né, nesse engajamento e nessa sensibilização que você, Milene, comentou, é, que tipo de ação, né, nós da instituição vamos fazer para que a gente consiga alcançar o nosso servidor para que ele leia, entenda, né, e se perceba parte desse, desse trabalho. Era só esse comentário. Luiz, Oi, Oi, gente. Eu vou pedir licença para sair. Ok, A minha fala é bem rápida, Érica. Vai com Deus. A minha fala é bem rápida, eu queria só... Ela vai precisar sair, Ela vai precisar sair, tá bom. Tá? Não, é, só para lembrar, assim, a Érica sinalizou a questão da periodicidade, né, desses relatórios, e aí eu posso sinalizar uma experiência, que a gente viveu, que foi exatamente a cada período em que a Thalita, que é representante do CPGE, né, vinha falar com a gente, com a gestão, a gente percebia que a gente precisava, né, estar, né, dando continuidade às ações que a gente iniciou, né, como a formação das comissões, né, o que as comissões já estão fazendo, e a gente começou a perceber a necessidade, né, dessa periodicidade, senão realmente o relatório anual fica muito distante, né, ou seja, e a gente, diante das muitas demandas que temos, isso acaba ficando, pode ficar um pouco esquecido, então, é necessário o relatório trimestral, e eu, né, eu vivi isso mesmo nesses três relatórios que eu fiz parte. E, dizer também, né, que, as pessoas, né, do Departamento de Inovação, o Ivan tentou implementar, explicar, né, e iniciou lá a formação das comissões, e, né, tivemos aí muitas, temos muitas pessoas participando, né, de alguma comissão, né, estão colaborando, contribuindo para que os objetivos sejam alcançados, né, os projetos possam ser realizados, tá, então, queria aí só, sinalizar esses dois pontos. É, eu também, é, gostaria de ratificar, né, a fala de vocês, né, da Milene, do Luíde, do Tadeu, da Jeane, até porque esse trabalho, ele não tem volta, a instituição precisa crescer, e cada vez mais, termos, é, objetivos estratégicos, metas, indicadores, para o crescimento da instituição. E, daqui a pouco, nós não vamos estar mais aqui. Então, os servidores, eles precisam se sentir integrantes desse processo, do crescimento da instituição, até porque, mais para frente, são eles que vão estar representando cada departamento e o gabinete. Então, essa sensibilização, a conscientização de todos, e isso depende também de cada um de nós, para que todos tenham conhecimento e possam estar engajados nos seus afazeres, e isso espelhe no cumprimento, no atingimento daquilo que a instituição propôs, né, dentro do seu planejamento estratégico. Então, gente, olha, um beijo, obrigado aí, um beijo para vocês, desculpa, mas, infelizmente, eu tive um problema sério na minha família, e eu preciso sair para resolver. Tá bom? Lá vai com Deus, Érica, obrigado aí. Um beijo. Obrigada aí, Giane, obrigada, e qualquer coisa, estamos à disposição. A comissão está sempre à disposição. Tenho certeza que vamos ficar trabalhando direto com vocês, até porque nós temos um papel a cumprir, e o SIG também tem o papel a cumprir, diante do planejamento estratégico do IBC. Tá bom, gente? Obrigada, desculpa aí qualquer coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Érica. Então, gente, mais alguém quer falar sobre o relatório? Ratificando só o que já foi dito até aqui, eu acho que é ratificando o que a professora Milene falou também. A gente tem que criar essa cultura institucional, a partir disso que está sendo apresentado aqui pela SPGE, o que está sendo colocado aqui como SIG, que é, como a Érica mesma falou, um processo sem volta, quer dizer, toda essa perspectiva de trabalhar em cima dessas metas de um projeto estratégico que é acompanhado trimestralmente, é uma tendência, inclusive, atual e moderna, o Luiz pôde ver isso pessoalmente, comigo, numa conversa que a gente teve lá em Brasília na última vez que a gente esteve lá, presente hoje nos órgãos da administração federal. Então, se a gente quer o crescimento da instituição, se a gente quer avançar, em modernizar, a gente tem que modernizar a gestão também, então, esse é um passo importante. Agora, fundamental também é que a gente busque, a Jeane colocou também, estratégia, é uma preocupação, né, Jeane, que está sempre sendo conversada lá na comissão com a gente, que a gente busque estratégias e meios para que isso esteja cada vez mais presente no entendimento do dia a dia do servidor do IBC, né, para que, inclusive, não tenha o susto que foi quando a gente foi pedir, quando vocês foram pedir relatórios trimestrais, não anuais, né, para que isso acabe entrando como uma dinâmica normal na instituição. Então, a gente vai precisar, sim, a gente vai ver qual é a melhor forma, né, aqui já está uma colocada, inclusive, essa reunião é sendo pública, podendo ser assistida, né, por todos os servidores e servidoras da casa, mas a gente precisa buscar outras formas, né, desse assunto estar cada vez mais presente dentro das unidades, né, da instituição. Queria fazer uma pergunta, professor João, em relação ao... Contagem, professora. ao fluxo desses relatórios. Então, agora a gente faz a aprovação e aí essas análises, elas retornam aos apartamentos em que as metas, por exemplo, faltou um pouco para... Faltou para ser alcançadas ou precisam de melhoras ou mais discussão. Como é que esse fluxo vai funcionar? Elas vão voltar e aí novas consultas vão ocorrer e como é que a comunidade, como é que os servidores vão dialogar com esse documento em relação aos departamentos? Então, eu tenho... Então, perfeito. Perfeita a sua pergunta, né, esses relatórios, eles são públicos, já tínhamos respondido anteriormente, a gente precisa melhorar, inclusive, esse processo para que as pessoas tenham um tempo maior antes da reunião do SIG, para ter acesso a esse relatório, mas eles vão... A comissão é composta por pessoas dos diferentes departamentos, que podem levar diretamente para a comissão as demandas lá colocadas, e vocês, enquanto representantes, o SIG, ele passou, a partir do momento da publicação da portaria, ele passou também a ser uma atribuição do Conselho, né? Então, esses assuntos ali colocados, observados nos relatórios, eles podem ser trazidos também para essa discussão, nas reuniões do SIG, aqui no Conselho, para que a gente faça esse acompanhamento junto com a comissão e faça, inclusive, sugestões. Então, a gente tem dois caminhos, pelo meu entendimento, a Jeane pode me corrigir se meu entendimento estiver errado. É o caminho do SIG para a comissão e é o caminho da comissão junto com as representações, junto com os membros de cada departamento que estão na comissão. Não é isso, Jeane? A gente teve uma conversa lá na comissão, João, sobre justamente esse feedback, né? Em relação ao que ficar definido, né? O que sair aqui do SIG. No relatório, vocês devem ter percebido que em alguns pontos já a própria comissão já faz algumas sugestões, né? Em relação a como melhorar o desempenho em determinado indicador, né? São sugestões, né? A comissão, ela não tem a atribuição de determinar, né? Que aquilo seja feito. E em alguns pontos, como nós somos também, como nós, na verdade, da comissão atuamos nos nossos departamentos, né? Eu vou contar como é que funciona um pouquinho a dinâmica lá no DPPE. Quando eu mando, né? Quando nós fechamos o relatório do nosso departamento, nós já, verdade, nós já debatemos também ali aquelas possibilidades de melhoria no processo de execução. Então, aquela sugestão que está colocada no âmbito ali do departamento de pós-graduação, pesquisa e extensão, o setor já está ciente daquela sugestão, ele concorda que aquela sugestão, a princípio, é possível executar, é possível fazer aquele movimento para tentar melhorar aquele indicador. É que, às vezes, aquele movimento não é uma via de uma mão, mas precisa, do outro lado, também agir. Então, mas assim, eu acho que é importante que, talvez, né, a gente, eu não sei se vocês entraram nesse processo de conversa, ou se vocês, em algum momento, vão entrar, porque também, quando vocês validarem esses relatórios, na verdade, vocês também estão validando institucionalmente aquelas observações e sugestões que foram dadas no relatório, a não ser que vocês façam uma ressalva. e essa questão, e aquela sugestão que está ali colocada, ela não precisa ser a única, né, porque aquela é uma sugestão que nós vimos na comissão, mas, de repente, vocês, dentro do comitê, conseguem enxergar uma outra sugestão para melhorar aquele indicador. Então, eu acho que é um trabalho importante esse, né, de vocês terem esse olhar também, né, de um olhar crítico mesmo sobre que metas foram alcançadas ou que metas não foram alcançadas e de que forma isso pode melhorar. Mas, ao vocês devolverem, né, esse documento para a comissão, a nossa ideia é a gente pegar justamente essas recomendações que vocês fizerem, né, essas ressalvas que vocês fizerem, levar aos departamentos e fazer um acompanhamento do que foi implementado ou não foi implementado. Porque uma das atribuições da comissão, né, da CPGE, é justamente fazer o monitoramento do PEI. E a gente entende que o monitoramento é ver a execução, mas também ver, né, se foram implementadas as sugestões que vocês, como comitê interno de governança, fizeram. E se isso também foi implementado e quais são as dificuldades ou não para essa implementação, porque também pode acontecer isso. Tá? Não sei se eu te respondi, João. Não, eu acho que respondeu, sim. Né, eu acho que... E aí está colocado aí para vocês, né, qual o caminho que a gente vai... que a gente vai... que a gente vai trilhar. Né, o documento, como a Jane falou, ele já aponta algumas situações. Né, é... E essas situações, então, essas, né, observações, né, ali apontadas. Se a gente ratificar, a gente está concordando com... está concordando com a comissão. Né, mas é papel do SIG também é fazer essa... é... fazer essas contribuições também. Né, eu sei que... Essa é a primeira vez que a gente está funcionando como SIG, então é tudo muito novo para a gente, como é novo para mim também, tá, gente? Esse processo todo a gente está descobrindo, né, Jane? No dia a dia. A gente está... a gente está vivenciando isso um passo de cada vez. Né, numa situação que é muito nova para todos nós. Né, e a gente não parou de fazer as outras coisas para fazer... é... a gente está fazendo tudo... tudo junto. Né, é... é... E eu abro para vocês, para o conselho, quer dizer, qual é a minha sugestão? A minha sugestão é que se vocês não tiverem, se vocês concordarem com aquilo que foi apresentado, a gente ratifica, o que foi apresentado aqui, levando em consideração que, na comissão, né, a gente tem pessoas dos departamentos, né, que estão vivenciando, né, o dia a dia dos departamentos lá, né, e que, é... essas pessoas, elas devem fazer esse movimento, como a Jane falou, esse movimento de ir aos departamentos, conversar sobre o bem, né, nos departamentos, né, conversar sobre aquela, sobre esses indicadores, sobre essas questões, né, durante esse, durante esse monitoramento que a própria comissão faz, né, e caso a gente, para esse momento, a gente tenha alguma, alguma observação que fique registrado também para ser, é, levado para a comissão, né, agora, considerando que, talvez, esse seja, né, o nosso primeiro momento enquanto siga, né, se para essa a gente não tiver, para a próxima, é que já deve estar quase acontecendo, né, Jane, já deve estar chegando o terceiro trimestre aí, pela data, eu acho que daqui a pouco está chegando o terceiro trimestre. A gente já está fechando, a gente pretende fazer a reunião agora, segunda-feira, né, as reuniões do, da comissão, elas são as segundas-feiras à tarde, tá, então, inclusive, a gente está à disposição, tá, de vocês, se algum de vocês quiser estar conosco na reunião para entender um pouco melhor o processo, vai ser um prazer receber vocês. Milene, você comentou que ficou com algumas dúvidas, quando você tiver alguma dúvida, quiser algum esclarecimento que seja mais fácil, né, conversar do que ficar buscando em papel, também faz um contato, a gente procura, né, ajudar no que for possível, né, como o João falou, está todo mundo aprendendo esse processo na instituição junto, mas eu acho que é isso, a gente aprende junto mesmo. e aí, na segunda-feira, a gente já deve estar começando a fazer o relatório desse terceiro trimestre, que é julho a setembro, né, imaginando que a gente consiga encaminhar, depois de todas as revisões, até o final do outubro, a gente está encaminhando aí para vocês poderem fazer essa avaliação desse novo relatório. e aí, nessa perspectiva, em novembro, quer dizer, mês que vem, a gente já está reunindo o SIG de novo para falar sobre o próximo relatório. Então, a minha sugestão de encaminhamento, mas vocês fiquem muito à vontade, é que, não havendo nenhum questionamento naquilo que foi colocado nos relatórios, que a gente ratifique os relatórios, né, e que a gente estude, né, esses relatórios, que a gente estude o próprio PEI, né, e que, se for o caso, né, a gente converse sobre essas questões e já veja essas questões, né, para o próximo relatório que vai ser apresentado, né, pelo que a Jane está colocando em menos de um mês aqui, novamente, para vocês. Silêncio, porque vocês concordam comigo ou é porque vocês discordam de mim? Concordo. Eu também concordo. De acordo. De acordo. Tá, então, a gente considera o relatório, tá, Jane? Aprovado, os relatórios aprovados, né, eu me comprometo com vocês assim que receber o relatório, eu apresentar para vocês e dar um intervalo maior entre a apresentação desse relatório e a reunião, né, até porque esse assunto é muito árido, é muito numérico, tudo que é muito numérico é bastante complicado, ainda mais para mim, né, eu sou de letras, esse negócio é complicado. É, é, mas eu acho que vocês precisam, né, de mais tempo para trabalhar isso, inclusive, com os grupos de vocês, eu falo principalmente aí para as representações, para o Lugão, né, e para a Milene, né, e a gente começar a interiorizar isso e pensar, pegando as falas de vocês aí, pensar realmente algumas ações institucionais, né, o documento é bem didático, mas algumas ações institucionais para chamar a atenção do nosso colega na importância da gente estar pensando no Instituto, pensando a gestão, nessa perspectiva dessas ações, metas, indicadores, como está sendo colocado ali no planejamento estratégico. Eu falo isso, inclusive, para mim, né, enquanto diretor da instituição hoje, né, a importância da gente pensar nesse formato, né, que é o, que é o formato, né, a gente que convive direto com os órgãos de controle, que os órgãos de controle nos questionam o tempo todo e quando fazem algumas visitas, falam com a gente, né, então, acho que é uma virada administrativa, é uma virada institucional que a gente precisa, enquanto gestão, cada vez, né, está mais focado, presente, e buscar caminhos, né, e aí eu conto com as representações para que a gente, e não somente com vocês, né, para que a gente possa envolver a comunidade, envolver a casa nessa forma de ver o fazer institucional, de ver esse fazer institucional a partir desse cumprimento, né, de metas, cumprimento de, né, de toda essa parte numérica, de toda essa parte, né, que a gente precisa cumprir dentro da instituição, né, então é isso, gente, essa reunião específica para o SIG, né, foi decidido em conselho que seria uma atribuição do conselho, tá, então, é, eu pedi ao Jefferson no lugar da Marília que fizesse a ata, naquela perspectiva que a gente discutiu na última reunião, né, uma ata um pouco mais simples, já que a reunião, né, vai ficar disponível, se foi gravada, vai ficar disponível. Então, Jefferson, por favor. Então, pessoal, é, como é a primeira ata nesse modelo, né, eu até peço ajuda aí dos colegas se ficou sintético demais, né, em alguns momentos aqui eu falei, se pode estar bem, se está bem diferente do que, do que era feito antigamente, né. Então, deixa eu dar uma lida aqui. Então, ficou a ata da primeira reunião do Comitê Interno de Governança SIG, do dia 14 de outubro de 2021. É, aí, essa parte inicial aqui é a mesma das outras atas, né, dia 14 de outubro, em segunda convocação, na sala virtual do Google Meet, teve início a reunião do Comitê Interno de Governança, SIG, estão no presente os seguintes membros. Então, Ricardo Mello Figueiredo, presidente, José Atadeu Madeira, diretor do Departamento de Estudos e Pesquisas Médicas e de Reabilitação, Nayara Miranda Rusti, diretora substituta do Departamento de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, Jefferson Gomes de Moura, diretor do Departamento Técnico Especializado, Luiz de Amato Bragança Morim, diretor do Departamento de Educação, Rafael Lugão Magalhães, representante dos técnicos administrativos, Milene Barros Guimarães de Souza, representante dos professores. Presentes também a chefe de gabinete do IBC, Érica Desnantes Magno Oliveira e Jeane Gameiro Miragaia, que são, respectivamente, presidente e substituta da CPGE, Comissão de Planejamento e Gestão Estratégica. Acertei o nome, Jeane? Jefferson, na comissão não há substituta. Na verdade, há uma presidente de comissão, e como a Érica tinha essa emergência, ela me pediu hoje de manhã que eu pudesse estar aqui com ela para poder fazer alguma complementação caso necessário. Você pode, quando você lê o nome, eu não escutei, você lê o nome da Odete. Você pode checar também que faltou a Odete. Eu ia falar, eu estava esperando ele dar um tempo para eu falar. Odete. Eu estava aqui aguardando o momento para falar que faltou a Odete. Vou escrever aqui o Odete. Odete, pode chamar de dele. Obrigada. Obrigada, menina. Aproveitei o ato anterior, eu vou falar. Faz para ele não. Então, eu vou tirar aqui o substituto. Você pode colocar membro da CPGE, Comissão Permanente de Gestão Estratégica. A reunião teve como pauta os seguintes assuntos. Um, proposta de reformulação do planejamento estratégico. Aí vou ter assim, deliberação. Aberta a discussão pelo presidente do CIG, não houve questionamentos à proposta pelos membros. A proposta foi aprovada por unanimidade. Aí, como falei, ficou bem sintético. Eu não trouxe as discussões que vocês fizeram. Nada disso. Eu só disse que foi aberta a discussão e que ela foi aprovada por unanimidade. Tá? Dois. Apresentação e discussão dos relatores de monitoramento. A presidente da CPGE apresentou o trabalho realizado pela comissão. Falou do processo de governança na instituição que se iniciou em 2020 com a elaboração do planejamento estratégico institucional. Bem, informou que os relatórios elaborados pela CPGE com base nas informações apresentadas pelos departamentos foram encaminhados previamente aos membros do CIG. Deliberação. Aberta a discussão pelo presidente do CIG foi aprovado por unanimidade. O presidente do CIG se comprometeu a encaminhar o próximo relatório com o maior tempo para análise pelos membros. E foi isso. Bem sintético. Ok. É assim, a gente tinha uma perspectiva dessa ata ser mais sintética, dessa ata ser mais sintética mesmo, não teve discussão. eu acho que alguém quer fazer alguma, colocar algum item na ata que ficou faltando? Até, como é uma coisa nova que a gente está inaugurando esse modelo, se tiver sugestão aí, então... Já é, pessoal, você colocou que a aprovação foram dos dois relatórios de monitoramento do primeiro e do segundo trimestre, você falou em plural? Porque eu escutei o singular, não sei se eu escutei o singular aqui. Aberta a discussão, foi aprovado por unanimidade. O presidente do SIGS... É porque está assim, é porque tem o item 2 aqui, apresentação e discussão dos relatórios de monitoramento. Ah, foram aprovados. Foram aprovados por unanimidade. Obrigada. Valeu. E aí, foi encerrada. Foi encerrada. 15 e 20. Então, fica aprovada a data, gente? Então, fica aprovada por unanimidade. Sim, tem. Eu encerro a reunião e eu vou, então, encaminhar a gravação, para a comunicação, para que eles façam, para que eles possam subir para a internet, conforme a gente tinha acertado na última reunião do conselho. tá? Então, obrigado a todos, boa tarde, né? E eu acho que é uma mudança de perspectiva institucional para todos nós, né? Para que a gente possa aprender cada vez mais com isso, tá? Obrigado, gente. Bom trabalho para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Botou meu nome, né, Jeb? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau